Uegue Uegue, Uegue, Uegue Uegue, Uegue, Uegue Uegue, Uegue, Uegue Uegue, Uegue, Uegue 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 Quando eu entro o foco se move Tá lento aqui chove Claro que o povo me ouve Sou pangoloso, tô com a buraca Abro fronteira, não digo lixo nem digo asneira No microfone sou a primeira Vou levantar a minha bandeira Angola o mundo rubiça Mas é o povo que tem feitiça A pangue no beat capricha Porque sou rara tipo velvich Sou mesmo eu, a dama é muito agressiva Me derrubar nem como a cumba Sou criativa A furake que está cruzado Saiu fora Uegue, Uegue, Uegue São piadas Uegue, Uegue, Uegue Novo esquema Uegue Uegue, Uegue, Uegue Uegue, Uegue Uegue, Uegue Uegue, Uegue Uegue, Uegue, Uegue Rima pesada tipo em bondeiro Eu faço o que eu quero Canto brangolho pro mundo inteiro Luco de limpeiro Sou palanca negra gigante Sigo a passada de Ginga Band Sigo a corrente do Dande Trago feitiço de Dove Grande Tempo no mapa Hoje ainda terra de grandes nomes do Semba Arraso tipo Calemba Sou de Angola como a Mulemba Mano Xucula, Passada Tula Mangos exclusivos e toques d'Angola Bungula, Gata Betula Mangas, Vivi, Jorge e Faiola atac jakie pusa No hay get完 Com la oka Y empora P Sugiu Uegue Uegue, Uegue, Uegue Uegue São piatas Uegue Uegue, Uegue, Uegue 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 Uegue, Uegue Uegue Uegue, Uegue 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri